Carlos Santos e professora Silvia Rocha Sou uma lista, uma lista de coração Quanto mais o tempo passa, mais tempo Professora Cristina Vicentini e professora Iandara Sambonis Sou uma lista de coração, adoração e sinto Descursado na gravação Uma salva de palmas para essas que me ajudaram a construir a história dos 60 anos Do colégio de uma universidade Parabéns a todas Queremos ressaltar o nome de três professoras que fazem parte desta história Mas que infelizmente não se fazem presentes São elas, Vanessa Pelagio, Regina Norte Poussac e Ariane Apóstolo Montoro Esta é uma justa homenagem do nosso colégio Graças pelo marco de cada um em nossa história Parabéns a todos pela memória do dia de hoje Aplausos 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 Como nós A Marisa que está fazendo quantos anos, pessoal? Aplausos 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 Aplausos